É a tropa do chocolate, pesadelo de alemão! Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por acompanharmos aqui em este evento mais importante do cacao e chocolate em Colômbia e seguramente em boa parte de Latinoamérica também assim o é. Hoje nos acompanha também Maria del Campo, que é a imagem do cacao cultural colombiano. Nós, há seis anos, fizemos uma grande aposta por buscar a imagem do cacao colombiano. E resulta que, nesse momento, fizemos a ser representado em uma mulher. E por que uma mulher? Donde se cultiva cacao, e seguramente conhecemos as historias bonitas do cacao, mas há bastante sobrevivência. Tristemente, em nossos campos, muitos dos homens nos tocou abandonar os campos, por diferentes razões. E quem se quedou a cargo da finca? E o mais importante, a cargo da família. E foram exitosas, sacando adelante o campo, sua finca, mas suas famílias. E quisimos fazer um homenagem. E daí nasceu Maria del Campo. Isso vão ver vocês em Coefeiras, em Choco Show. Uma muestra de mais de 125 milhões. Ou seja, que mais de 12.800 metros quadrados. A feria mais grande do cacao de chocolate em Colônia e seguramente em Latinoamérica também. Um Choco Show. Desfiles e trajes feitos alusivos ao cacao. Um concurso nacional de chocolate. Cartesanhas, flancos e demais. Mas a mim me gusta nombrar um e não sei por que tem uma grande apoio. Cuerpos pintados de chocolate. A importância do Choco Show. A importância do Choco Show. Apoiar a 60.000 famílias em Colônia que cultivam cacao. Que geram 160.000 empleos. Que o cultivam em mais de 600 municípios do departamento. E que producen com o cacao o melhor chocolate. O chocolate e o cacao colombiano. Mariano. Para que? El eigo. Buenos dias, mi nome é E. Trabajo para la Federación Nacional de Sacaoteros. Y el fondo nacional del cacao. Hago parte del panel de catadores que tiene la empresa. Lo mais importante del cacao, creo que son las familias productoras. Para ellas es que trabajamos. para elas é que nós trabalhamos e, nesse sentido, lhe daria a primeira importância. E o segundo é, obviamente, o sabor e aroma que tem nosso chocolate e nosso cacao colombiano. É algo único, é um sabor que se encontra só nos nossos cacaos e, pois, essa é uma característica dos cacaos finos de sabor e aroma que é nosso país.